Olho para os montes e penso, quem é que virá me socorrer? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus não deixará você cair, o seu protetor não dormirá. O protetor de Israel nunca dorme, nem tem sono. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está sempre ao seu lado como uma sombra para guardar você. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor protegerá você de todo o mal. Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá todos os seus passos quando você sair e quando voltar, agora e para sempre. O Senhor protegerá todos os seus passos quando você sair e quando voltar, agora e para sempre. Obrigado.